Ali na frente eu tô vendo dois espinossauros adultos, eles estão sentados, tem um olhando pra mim até, e ali em cima tem um drill. Eu posso tentar pegar aquele drill ali de repente, mas como eu sou um filhotinho de Dilophosaurus, eu acho meio difícil. Eu vi também o Uta Raptor por aqui, vai ser complicado galera, sério. O problema é que se eu sair correndo pra pegar o drill, o Uta Raptor pode querer me pegar. E ali tá o Uta Raptor, ó. Nossa, eu acho que ele me viu, véi. Corre, 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 corre. Não, ele não me viu. Passei atrás dele. Perfeito. Vamos sair daqui o quanto antes. Pode ser que ele tenha me escutado. Se bem que eu acho que não, por causa dessa chuva, mas eu não quero arriscar. Vamos sair. Vamos procurar algum grupinho, alguma família de Dilophosaurus, já que eu fiquei abandonado aqui, né, tô perdido com um filhotinho indefeso. Bom, vamos subir aqui. De repente eu consigo localizar alguém. Bora, bora. Eita! Nossa! Fora esse Spinosauro, eu acabei de escutar Dilophosaurus por aqui. Acredito que ele esteja perto. Vou tentar uma amizade, uma abordagem mais amigável, né. Eita, o Spinosauro tá sinistro. Ele deve tá gritando com alguma coisa. É mesmo, é? Eu espero que não seja um Giga ou um Tiranossauro. Porque, né, vai ser complicado pra gente sobreviver. Bom, escutei os Dilophosaurus por aqui. Vamos lá. Será que aqui no pântano? Pode ser, né. Vamos lá, eu tenho que cuidar também. Olhando pra todos os lados pra não tomar um ataque desprevenido. Eu tô cansado, então eu não quero correr muito. Olha, ali na frente tem um Ava. Vou tentar pegar ele, bora. Ele tá gritando ali. Vamos pegar, ó. Só vou dar umas mordidas. Depois a gente continua procurando essa família de Dilophosaurus que eu escutei. Bora, bora. Vou morder. Toma, toma. Aí, meti duas mordidas já. Vou pegar o meliante. Ah, não vai escapar não, Ava. Não vai escapar não. Ele tá ferido, então... Quanto mais ele corre, melhor pra mim. Agora. Bora, bora, bora. Toma. Mais uma mordida nele. Deixa eu olhar em volta pra ver se tá tudo bem. Eu vou deitar um pouquinho. Vou deixar esse Ava correr. Porque daí assim ele vai... Como ele tá com o sacramento, né. Ele vai definhando. Eita, escutei. Velocihaptor. Velocihaptor é um perigo, porque como eu sou filhote, ele vai querer me pegar. Ah, não. O Ava tá ali ainda. Cadê? Ali tá ele, ó. Eu vou tentar pegar esse velo antes que ele me pegue. Aí, ó. Tá vindo, tá vindo, tá vindo. Toma. Peguei ele. Vamos comê-lo agora. Perfeito. E nem deu tanto sacramento assim, na verdade. Muito bom. Aí, tentou me derrotar. Ah, mas eu derrotei. Ó, tô ouvindo o Drill gritando. Gritando bastante. Aí, ó. Vamos se esconder agora. Antes da gente ir procurar a família de Dillo. Uma hora depois... A noite já chegou. Eu tentei procurar a família de Dilophosaurus, mas infelizmente eu não consegui encontrá-los. Eu vou descer por aqui, ó. Vou passar essa ponte feita naturalmente por uma árvore que provavelmente deve ter caído de alguma... Eita, galera. Meio... Dá um pouco de medo aqui. Que provavelmente caiu de um tornado. Ou de uma tempestade muito grande. Vamos passar. Opa, escutei alguma coisa. Eita. Nossa. Ah. Não consigo passar. Peraí, calma. Vamos tranquilo. Vamos tranquilo. Eu sei que é difícil, galera. A gente é pequeno. Tô com medo de cair aqui, na verdade. Opa, escutei alguma coisa. Ali, ó. Vocês viram? Eu acho que era um Velociraptor. Deixa eu voltar aqui. Já que a gente não vai conseguir passar, a gente dá a volta. Não tem problema. Vamos lá. Eita, tem que cuidar pra não cair só. Vamos por aqui. O Spinosauro continua gritando. Bastante. Também, né? Eles estão em casal. Então eles não podem ter medo de nada. E não tem medo de nada, né? Tem que ficar gritando, então. Pra mostrar quem é que manda no território. Eu escutei alguma outra coisa por aqui. Vamos lá. Eu vou utilizar aqui o meu faro. Vamos ver se eu localizo alguma coisa. Tá, ali tem uma carcassinha. Bora. Tô com fome. Tinha um Velociraptor também. Ele pode tentar pegar outro Velociraptor. Mas dessa vez a gente vai ser mais rápido. Aí, ó. Vamos comer. Alguma coisa caçou. Eu não sei o que que é. Então temos que ficar cautelosos. Pode ter qualquer predador por aqui. Vai, come, 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 come. Tá, já devorei tudo. Então vamos sair. Vamos correr. Eu ainda estou procurando a minha família perdida. Um dia encontrarei. Talvez. Com isso a gente vai tendo fé somente. Vamos lá. Tá, tem que torcer pra... Nenhum predador grande me pegar. Corre, corre. Vamos subir aqui, ó. Eu acho que aconteceu uma luta aqui na frente. Vamos ver. É bem aqui, ó. Eu tô cansando já de correr. Mas eu quero chegar logo. O bom é que eu sou pequeno. Então provavelmente eles não vão... Caso não forem os Dilophosaurus. Eles não vão querer me atacar. Não vão nem me enxergar. Foi por aqui, ó. Bom, vou na cautela agora. Ai, galera. Tô com medo. Não consegue, né? Tô cansado já. O certo seria eu deitar. Mas... Eu escutei por aqui. Pode ser qualquer coisa. Sério. Nossa. Vamos com calma. Eu vou utilizar aqui o meu nariz. Assim a gente pode localizar alguma pegada. Ou até rastro de sangue. Sei lá. É uma possibilidade. Vamos lá. Vai, nariz. Funciona. Funciona. Deixa eu olhar em volta. Tá, não tem nada aqui. Deixa eu dar uma corridinha mais pra frente. Tô escutando? Tem alguma coisa comendo alguma coisa. Deixa eu dar uma olhadinha. Ali, ó. O que será que é? Será que é Dilophosaurus? Eu acho que é. É Dilophosaurus? É Dilophosaurus? Perfeito. Aí, ó. Nossa, Dilophosaurus. Isso aqui é outro dilo. Ih, eles estão... Que nojo. Eles estão devorando aqui o próprio da espécie. Ó, um gritou até. Vou mandar amizade pra ele. Aí, ó. Mandei amizade. Beleza. Tem um adulto aqui. Acho que dois. Esse aqui também é adulto, pelo que parece. Nossa, muito bom. Agora a gente pode efetuar algumas caçadas. Mas vamos devorar aqui a comida, né? Nós temos que se alimentar. E esse aqui era gigante. Será que eles estavam lutando com esse Dilophosaurus? Tipo... Que ele não é da tribo, sei lá. Esse dilo aqui é adulto, velho. É o tamanho. Esse aqui eu acho que não é. Esse aqui que é. Tá muito escuro. Não dá nem pra ver direito. Vou deitar aqui. Cadê boa? Depois a gente vai tomar água. O outro lá foi tomar água. Perfeito. Bom que me acolheram aqui, né? Opa. Tem alguma coisa aqui pro lado. Mas eu acho que é apenas um piscitaco. Bom, vamos ficar descansando. Depois a gente vai tomar água ali, ó. No riozinho. Ou lago. Não sei o que que é. Eu acho que é lago, na verdade. Eu já tomei água. Agora estou aqui descansando. Começou a chegar outros Dilophosaurus. Aqui do meu lado tem um, ó. E a nossa mãe, eu acredito, está ali no meio do mato. Bem ali naquela árvore. Eu acho que está vindo outros Dilophosaurus. Então essa família aqui provavelmente vai crescer bastante. Mas a gente vai ficando por aqui. Então eu espero que vocês tenham gostado, se divertido. Lembrando que vamos ter então mais um episódio aí pra vocês acompanharem o crescimento do nosso Dilophosaurus. Beleza? Não esqueça de acessar os links que estão na descrição e também no tópico fixo. E lembrando que caso você queira uma skin exclusiva no jogo Path of Titan, vou deixar o perk link aí, ó. Na verdade o Discord do perk do Path of Titan aí na descrição, ok? É só você seguir ali certinho, diz como é que você pode obter aí uma skin exclusiva inspirada no meu canal. Muito legal. Sério mesmo. Recomendo, galera, vocês darem uma olhada pelo menos, tá bom? Então é isso. Muito obrigado a todos. Valeu. Até mais. E tchau. Fui. E aí E aí E aí